Jaiber Sanzu Radiagê Jaiber Sanzu Radiagê Bala-te-te-te-nura-va-suna, jai-vai-ta-sa-sa-ra-le-i-a-gé Bala-te-te-nura-va-suna, jai-vai-ta-sa-sa-ra-le-i-a-gé Bala-te-te-hí-da-lí-a-sa-sa-ra-le-i-a-gé Bala-te-hí-da-lí-a-sa-nú-ví-mó-t-a-ké-kha-vari-i-a-gé Bala-te-te-hí-da-lí-a-suna-ví-mó-t-a-ké-kha-vari-i-a-gé Bala-te-te-hí-da-va-já-nú, jai-vai-sa-sa-sa-ra-ra-i-a-gé Bala-te-te-hí-da-va-suna-a-jai-vai-sa-sa-sa-ra-ra-i-a-gé Bala-te-hí-da-lí-a-gé Bala-te-hí-da-hí-da-hí-sa-sa-ra-i-a-gé Bala-te-hí-da-hí-da-hí-da-hí-a-gé Hegue, tu reque manal, haliou, dunia jahana Hegue, tu reque manal, haliou, dunia jahana Hihei, tu reque manal, haliou, dunia jahana Hegue, tu reque manal, haliou, dunia jahana Hegue, tu reque manal, haliou, dunia jahana Hegue te saldos, nunia jahana E jahana jahata A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL